Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Acabou de lançar a Layla, tamo aqui, vamos ver como é que tá ela e dar uns tirinhos, ver se eu pego um Fatui, uma C2 da Kiki, ou cê não pego nada, né? Características da Layla, ela sim é uma pesquisadora da academia, ela tá mais dormindo do que acordada o tempo inteiro, tem muito problema de sono, como vocês viram no último evento, é um negócio muito doido, muito, muito doido. Ela é tipo uma Jona nerfada. Se a gente tiver aqui arma, colocar arma aqui nela. Favonius, beleza, porque é a única coisa que eu vou ter pra ela, se você não colocar nela, por exemplo, a arma da Nilou, é isso que você vai pôr nela. Que artefato? Assim, não tá errado, só que eu colocaria dano Cryo e Vida, por um exemplo, por causa do escudo dela, mas que não tá errado não. Ela vai ser boazinha pra Ganyu com seus poréns, né? É, tá lento. Ataque normal dela é um meme, tanto que a Mihoy tá mais preguiçosa. Três hits só. Ô, Mihoy, tá economizando, né? Tá bom, o foco dela é o escudo dela. Como é que funciona o escudo dela? Dá um dano baseado em ataque, e em seguida invoca umas estrelinhas, que dão dano baseado em ataque também. São quatro estrelinhas por vez que dá esse dano. O escudo é feito na vida dela, dura 12 segundos, tem 12 de cooldown, beleza. É mais eficiente contra gelo. Qual é o esquema dessa bíblia aqui? Tá bom. A cada um segundo e meio, cria uma daquelas estrelinhas. Se você usar sua habilidade elemental, algum personagem em campo gera habilidade elemental. Qualquer personagem, literalmente. Qualquer habilidade elemental dá mais duas estrelas. Juntou as quatro, ela usa essas estrelinhas que perseguem os alvos. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês como é que é. Que é a habilidade elemental, ela vai dormir. Tá dormindo. Ela ainda anda. Faz as quatro. Não tem nenhum inimigo, então não vai disparar nada. Eita nóis, olha só que bugado tá o efeito. Vou usar de novo a habilidade pra vocês verem aqui, ó. Habilidade elemental, troquei. Então é. Ativou. Essas estrelinhas são meio que telagueadas, tá? Tá muito bugado essa habilidade. Olha pra isso. Mano do céu, tá dando até blur. Mas vamos voltar aqui pra dorminhoca. Beleza, beleza. Como é que é a ultimate dela? A ultimate dela, ela invoca uma área. Essa área, beleza. Ela vai ficar dando o cryo lá dentro, baseado na vida dela. Tipo, tipo, uma ultimate dela ganhou. Tipo, beleza. Dura 12 segundos, tem 12 de cooldown, custa 40 de energia. Não, eu não acho que lá ela vai ter problemas de energia. Quanto às informações aqui. A cada meio segundo, ela passa a ganhar as estrelinhas aqui da habilidade elemental, ao invés de um segundo e meio. Então sim, digamos que a cada dois segundos, se você fizer tudo certinho, essa habilidade vai tá dando um daninho. Não é pouquinho daninho, mas vai ficar dando, né? Mas beleza. Essa habilidade dela aqui faz o quê? Essa habilidade aqui é a de força do escudo. As estrelinhas aumentam a força do escudo dela, isso que é interessante. É isso que deixa o escudo dela bem poderoso. A outra passiva dela é ligada ao quê? Ah, interessante. O dano da habilidade elemental escala um pouquinho com a vida dela. É muito pouquinho, não adianta muito. Isso aqui é o quê? Material de talento? Chance de obter em dobro? Essa passiva é boa, é boa. Constelação dela aqui rapidinho pra vocês. A primeira constelação é, olha só, a primeira constelação dela é a C2 da Diona. Melhora a força do escudo dela e dá escudo pra equipe. É boazinha, pro copo é bonzinho, deixa o escudo dela mais forte, isso que é bom, é bom. Vejamos isso aqui. Quando a Estrela Voadora de Noites Solanas atingiu o inimigo, vai ganhar um de energia pra Laila. Ela pode generar a vida uma vez dessa forma. Pra cada Estrela Voadora. Estrela Voadora qual? A Estrela Voadora acho que é daqui, certo? Estrela Voadora, ou seja, a habilidade elemental dá mais energia pra ela. Qual é fora de campo, isso que é bom. Duvido muito que com isso ela tenha problema de energia. Noites Solanas, no caso, melhorou o escudo dela. C3 é boa, então melhorou o escudo. E eu fiz um vídeo inteiro baseado nessa constelação pra quem quiser ver. Qual é desse vídeo? Qual é dessa constelação? Toda vez que a Laila usar aquelas estrelinhas da habilidade elemental dela, ela vai dar um buff para um ataque normal ou carregado de quem tiver em campo. Esse um buff é um ataque só que vai dar. É 5% da vida máxima dela que é somado, como se fosse, por exemplo, a ultimate da... Mas agora, vamos vir aqui dar tiro. Pra quem não sabe, eu já tenho uma E.I.M.E.C.O. Eu fiz, inclusive, um vídeo que eu convido vocês a verem, né? Um vídeo falando da E.I.M.E.C.O. Agora que tem o Dendro, que tem a pivetinha. A Narrida, no caso. E também um abismo com ela. Os dois eu vou linkar em algum lugar aqui pra quem quiser ver. Mas agora, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dar tiro aqui. Eu tenho o bastante pra dar uns 70 tiros. Vamos dar aqui uns de 10 em 10. Pegar a Reisouz. E pegar aqui os Thomas da vida. Vamos ver se vem Laila ou não. Dá um 10x e vê o que acontece. Meu peri tá muito baixinho. Começamos mal. Já pode pular tudo, certo? Certo. Tá bom. Mais um 10x. No primeiro, já deve vir um personagem. Vamos ver se vai vir ou não. Um toma. Vamos pular. Uma perdição do dragão. Beleza. Vamos dar de um em um agora, ver o que vai acontecer. Olha, pronto. Acabou. Ó, bom. C2. Não, C1 no caso. E eu paro por aqui. Porque eu não tô atrás de constelação dela. Se o Reisouz não quis vir, eu não vou forçar. Guardar pra Farozan. E talvez pra um... Não, guardar... Gorou, no caso. Que nem eu fiz em um outro vídeo meu, né? Um outro vídeo que fala especificamente só dos banners que podem vir. É. O que que a gente vem e faz? A gente ativa as constelaçãozinhas que veio agora. E começa a upar a Layla assim que terminar de upar a outra lá. Não, não é isso que eu quero, meu filho. Você quer vir aqui mesmo, ó. C2 do Toma. Aumenta a duração de... Acho que é o quê? A habilidade de anotar o Ultimate? Ah, tanto faz. Eu vou ser um dela. Escudo pra geral. Agora, a gente vem aqui. Gasta quase nada de jespa que eu tenho pra subir ela. Pegar um último tiro e ver se esse tiro lava a miroia ou a falência ou ainda não. Aqui. Aqui. Poupa essa. Apague ela. Pronto, tá apagada. Apaguei. Ela ganha a vida na ascensão? Provável. Hum. E vamos dar o nosso tiro. O último tiro. Será que vem um time na área? Acho que não, mas não custa muito, né? Nada, certo, miroia? Nada. Tá aí. Tá aí. Testezinho da Layla. E também um gatazinho. Então, vamos encerrar por aqui hoje, tá bom? Isso aqui foi gravado em live na Twitch, pra quem não sabe. O link tá aqui no comentário. Na descrição, no caso. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui, porque agora a gente vai falir no Punishing. Beleza? Então, falou. Tchau pra vocês do vídeo, porque da live continua. E aíéééééééééééé. Tchau.